E vamos agora a 11ª luta da noite, luta num peso casado até 68 quilos, com oferecimento de Renault, Prefeitura de Itatiba, Rudel, Sete Gráfica, Spartacus Nutrition, Fábrica do Ingresso, Grupo Corselle, Icamp, Marcas e Patentes, IDC19. E vamos agora a 11ª luta da noite. 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 Obrigado. 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 E vamos ao resultado oficial da décima primeira luta da noite. Para entregar o prêmio Marco Biotti, diretor da Spartacus Nutrition. E o vencedor aos 4 minutos 56 segundos do primeiro round Por finalização, guilhotina, Sergio Soares Para a entrevista, Lucas Lúdicos Fala galera, estamos aqui com o Serginho Soares, vencedor de mais uma luta da noite E aí Serginho, faltava 4 segundos para acabar o round Você sabia disso? Você apertou a guilhotina mais forte quando você ficou sabendo que faltava 10 segundos? Não, eu não sabia do tempo, mas quem já me viu lutando sabe que cair ali é difícil, é minha especialidade E pô, você é um cara muito veterano, o Munir é um cara muito veterano Como foi essa preparação para um duelo de dois caras tão experientes? Não, foi uma preparação forte, já vim de uma luta anterior onde eu lutei com um cara forte pra caramba Flávio Alvarez, então eu já vinha treinando Inclusive ele lutou no mesmo evento que eu Então nós dois já vinha treinando O que a gente fez foi adaptar O treino Para o próximo adversário Mas treinando forte a gente já vinha treinando bastante os dois É isso aí galera, palmas para Serginho Soares Obrigado 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 Obrigado